O São Paulo já tem um novo técnico. Rogério Senni, o maior ídolo da história do clube, aceitou comandar a equipe no ano que vem. Mito da camisa 01. Campeão paulista, brasileiro, sul-americano e mundial pelo São Paulo. Rogério Senni terá a responsabilidade de devolver a vocação de vitórias ao clube que o formou. Como jogador, ele defendeu o tricolor de 1990 a 2015. Disputou 1.237 jogos, com 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas. Foi o goleiro que mais fez gols na história do futebol. 131. O contrato assinado entre São Paulo e Rogério Senni tem duração de dois anos. Vai até dezembro de 2018. O ex-goleiro assume o comando da equipe em janeiro e terá como primeiro desafio a disputa da Florida Cup nos Estados Unidos. Atacante do São Paulo no Mundial de 2005, Aloysio Chulapa aposta no sucesso do ex-companheiro. Estava precisando dessa energia, dessa contratação para ele vir para o nosso tricolor. O mascote do São Paulo chegou ao Morumbi, foi direto para o banco de reservas e marcou o lugar onde o ex-goleiro vai sentar durante os jogos. Para dar explicações após as partidas, a cadeira principal da sala de imprensa também ganhou o número 01, que acompanhou o ex-goleiro ao longo da carreira.